Fique de olhos abertos até a co... Fique de olhos abertos. 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 Abertura Abertura Que trabalho brilhante amigo, um pódio fantástico, fez uma super corrida, seu ritmo foi forte, estou muito satisfeito Então lá vem eles para su... Obrigado a todos que estão conosco para mais uma etapa empolgante desta temporada de campeonato Os pilotos precisam superar 23 curvas e um traçado irregular de 3.1 milhas no circuito de rua de Marina Bay Há duas zonas de DRS, uma na reta dos boxes e a outra na Raffles Boulevard Onde os carros atingem até 200 milhas por hora antes da área de frenagem total da curva 7 A pista estreita no trecho da Anderson Bridge pode ser um problema para hoje Assim como a umidade implacável Então teremos uma corrida difícil para os nossos pilotos Diga Anthony Davidson, o que espera que aconteça quando os carros partirem para a freada da primeira curva? Para começar vamos esperar que todos se comportem bem, que a largada seja boa e sem incidentes Esse momento é bem interessante, o lado limpo do bridge vai estar mais engorrachado Então fique de olho nos carros daquele lado, que podem tentar alguma coisa Estamos quase prontos para começar Ok, aqui vamos nós, eu sei do que você é capaz Os oficiastis Ok, aqui vamos nós, eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão Ok, aqui vamos nós, eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão Ok, aqui vamos nós, eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão Ok, aqui vamos nós, eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão Ok, aqui vamos nós, eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão Ok, aqui vamos nós, eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão Tchau, tchau. Manobra ilegal, ceda essa posição ou receberemos uma punição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Grande trabalho da Ferrari para conseguir a vitória. Então, lá vem eles agora para subir ao pódio. Em qualquer lugar no mundo, as bandeiras do cavalo empinado dominam as arquibancadas e hoje não é diferente. E a Ferrari mais uma vez no lugar mais alto do código. Olá, seja bem-vindo. Estamos todos de olho no grid e nos últimos preparativos para a corrida de hoje do campeonato. Em uma volta desta pista histórica, se percorre 5.8 quilômetros. É a única prova da temporada disputada em um percurso em forma de 8. Os pilotos devem esperar forças G intensas nas 18 curvas que oferecem as mais... Agora vamos ao grid de largada. Lance Stroll. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. Não me deixe. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.